Música Música Ai que delícia Música Foi você que disse que meu corró é meu 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 E o fim você zobe a luvra, não sou meu pai e saquei amor É, eu vou pensar que meu filho tem que gostar Ai, 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 ai Peraí que é essa aquela Meu amor Que é essa aquela Pede corpinha paladinha Ai, que loucura É, eu vou pensar que meu filho tem que gostar Ha, ha, pedra Mas tem gente que não gosta Não sei